Sinto o teu desejo, a querer o teu beijo E arrolo uma lua de mer, de mer Danço a rolar o que riu, tchá 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 Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Damn son, these bitches want some Hey Freddy, can I up? No bitch, you fucking dumb Hello, hello bitch, what you want? Hitting up a phone on some bullshit, huh? Think I gave a damn about a silly old grip Bitch, I'm gonna rob you, bitch, I'm on the mansion Don't wanna talk, man, don't give a fuck Run your shit, slump, don't give a nut Better not be in the streets Run up on me, get the bat back in these great shit I don't mean to hurt you, but I need more money Kind of funny how the Freddy run up on you You are dumb and give a shit Uh oh, I think I gotta go Big bitch, what you wanna know? Made a hit though, keep the back though Big blast, made a blast, bobo Damn son, these bitches want some Hey Freddy, can I up? No bitch, you fucking dumb Damn son, these bitches want some Hey Freddy, can I up? No bitch, you fucking dumb Noite de luar, a brisa vem do mar Eu no teu olhar, uma estrela no céu Sinto teu desejo, a querer o teu beijo E na rua, uma lua de mer Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Danço a rolar rock e o tcha-tcha-tcha Só uma estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Ero 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 Now Ero Ero But Ero Ero Pe nutr